Chisabrante, Línguas, tudo bem, tudo bem Eu vou te vizinha nesse sorinho Concentra, fala, senta devagarinho A viciada em sentar, fala, senta devagarinho A viciada em sentar, fala, 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 fala A viciada em sentar, fala, fala, fala Toma, que toma, que toma, cabe nas alturas A viciada em sentar, fala, 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 fala Então até mesmo a namorada, não tem mudada A questão é no chão, no chão Botar a bola também no chão, no chão, no chão Botar a bola também no chão, no chão, no chão Botar a bola também no chão, no chão Rio Sampaio Paz o controle Vamos lá. 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 Vamos lá.